Esse é o Pico, esse é o Pico Minha Família, vou falar aqui rapidinho, só pra anotar pra 10 minutinhos, valeu? Quem quiser me contratar, só ligar no número 9819-635, falar com o Nandinho, valeu? Ou 988-530-720, falar com o Baiano, ou 998-65-5368, falar com o Jonta, valeu? Quem quiser lançar sua roupa de marca também, só acionar os moleque da RM Multimarca, alô Juninho, alô Rafael, tamo junto, valeu? Quem quiser lançar seu corte de cabelo também, só falar com o Mano Leozinho, alô Mano Leozinho, tamo junto, Salão do Gil, Gil do corte, só o Picozinho mesmo, valeu? Aqui na região 5, tamo junto Só lembrando aí também, que dia 10, tem Pago Funk, Pago Funk da França, lá no Verdão O bagulho vai ficar doido, com o meu aniversário, valeu? Vários DJs, Vitão no pagode, e pode brotar que o Picozinho é garantido E eu vou começar, valeu? Só o Picozinho, só o Picozinho de Vitória, só o Pico da Torre, valeu? Pau no cu das vistas É, 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 é o DJ 2D da Torre Mulher, o verdadeiro trem bala Vai lá! Hoje o tempo tá bom, acabou pra pegar uma novinha que tá, hoje o tempo tá bom Hoje eu tá bom pra tomar uma sopinha, tomar na boceta, tomar na boceta, tomar na boceta, tomar na boceta, tomar na boceta Ela vai tomando, 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 tomando Ei, não é 1, é um DJ doido da torre, que ta botando um piquezinho na região Só 20 fino pra gostosas, cretinos, que please Coneca aí, camisa 10, amedalha pra eles Ela vai tomando Temp que tá cantando O Número que tá tocando Vem lá em movimentação Balançando, balançando, balançando Balançando o rabitão Balançando o rabitão Balançando o rabitão Balança a buceta, 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 buceta na onda do lança Balança, 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 balança Buceta, 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 buceta na onda do lança Balança, 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 balança Já perdi te falar, já perdi te explicar Mas meu amor não vai embora Eu sempre já te fiz chorar, mas eu tinha opção Tudo sem mais falta pro meu coração Não aproveitaram e abandonar Que pra sempre vou te amar Mas vai ter esse dedo Já tentei, mas não vai dar Você deu seu lugar Você passou, você passa, geral Mas quando eu penso nelas Muitos sentimentos Elas não cansam de descer E elas se amam Elas não cansam de descer E elas se amam E quando eu penso nela é muito bom Ela é tão focação de descer e ela é tão foca Ela é tão focação de descer e ela é ser tão foca E quando eu penso nela é muito bom Tenta na picada escrita Tenta na picada escrita Tenta na picada escrita Tenta na picada escrita É o DJ, dois dedos a todas, mulher Só coro pra grande carente Só putaria pra piranha que cê é mal, amor A melhor forma Meu celular tá grampeado e meu rádio quebrou Quer falar com o DJ 2D, brota no setor Vida tá fácil pra ninguém Vida tá fácil pra ninguém, meu bem Argumentos de um vilão Cenas de um filme de ação Que você me proporcionou Quando tu brotou aqui no setor Ela senta, ela senta bem, ela senta Ela senta bem, ela senta Ela senta bem, igual a você não tem Ela senta, ela senta bem, ela senta Ela senta bem, ela senta Ela senta bem, igual a você não tem É com essa novinha o setor ela lutei E vem me dando chá de bucetada É que ela forte como ninguém Ela é brava, ela é brava É com essa novinha o setor ela lutei E vem me dando bucetada É que ela forte como ninguém Ela é brava, ela é brava E aí piranha, prepara a porra da tua xereca DJ Dordê da torre tá aí Só porrada seca sem cuspe Vai começar o espancamento Vai, não vai, vem, vem, não vem, vai Vai, não vai, vem, vem, não vem, vai Vai, não vai, vem, vem, não vem, vai Massa de mim, sarra de mim Jogo por pedido do César Se apaixonou na minha cara Por causa da gargalhada Se cantou com a minha groca Que tá toda camufada Ela gosta de bandido De bandido ela se amar Gostou do petão de trinta E do petão de goiabada Vai, safada, vem, safada Desce tomando petana Vai sentar para o 2D No plantão da madrugada Vai, safada, vem, safada Desce tomando petana Vai sentar pro Filipim No plantão da madrugada Vai, safada, vem, safada Desce tomando petana Senta pros Crião da Torre No plantão da madrugada 2D passou no pique bordando o pentão Camisa de time na orelha ao balão A piranha me avisa e já deu condição Arrastei pra base e foi só socadão Amor, eu sei porque gosta de mim Porque eu posto pistola e só ando de radim Quer fuder na onda fumando um boudin Brota no setor pra dar pros irmãozinho Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo o rabo Sequência de toma, toma Sequência de vá pro rabo De quatro eu jogo o rabo Sequência de toma, toma Sequência de vá pro rabo DJ 2D da Torre DJ 2D da Torre DJ 2D da Torre E DJ 2D da Torre É só pintinho de cabelo e tapa na cara Aí, o DJ 2D da Torre que vai comer você Pra gozar na tua cara DJ 2D da Torre 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 DJ dor beda corra de Marte o Loco, Cedia Vpler! Caralho, eu trocou o cuto, bendo cará com o risauro, Bruna Mané ideia de te silVé,iew o meu sentimental não Mass, Massassassassassass... Tinha as centa vai tror varam a bolsa e tinha Essaaliśmy fica dividida, traco ou a boca pufuta aí Vem que tira vir Você traga o seuzinho pau, assim eu passo mal Do jeito que ela faz, nenhuma faz igual Você traga o seuzinho pau, assim eu passo mal Do jeito que ela faz, nenhuma faz igual Senta algo sozinho no pau, assim eu passo mal Do jeito que ela faz, nenhuma faz igual Senta algo sozinho no pau, assim eu passo mal Do jeito que ela faz, nenhuma faz igual Essa puta não é da pista, mas quer fuder na onda Brota na base do 2D, pra você fuder doido Senta piranha fumando maconha, quica piranha fumando maconha Senta piranha fumando maconha, quica piranha fumando maconha Na base ela fode na onda do bolo e no baile ela fode na onda do lança Senta piranha fumando maconha, quica piranha fumando maconha Senta piranha fumando maconha, quica piranha fumando maconha Na base ela fode na onda do bolo e no baile ela fode na onda do lança Ela, ela é paguete alta, na raste do fode, fode Ela me avisou de longe, eu tava com a cintura forte Brota a chota com as colega que tu vai tomar essa coisa Ela ficou empolgada quando vê o 2D de clock Ela ficou empolgada quando vê o FP de clock É moral, é o 2D da torre, que tá botando piquezinha na região Só 20 fino pra gostosas, cretinho Checa desce, checa sobe, checa desce, checa sobe Ela joga na cara pra quem tá portando a famosa golpe Checa desce, checa sobe, checa desce, checa sobe Ela joga na cara pra quem tá portando a famosa golpe Checa de 4, então olha pra trás que eu vou te meter no piro Toma sequência de vapo na tia Toma sequência de vapo no Vapo no Vapo no Vapo no Vapo no Vapo no Jocando, 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 jocando... Ta loutado de mina, gostosa Com você eu chamo o Nudnedim Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mais um 9-9 eu pago Piloto vai descendo a nossa esquente no carro E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Vem calvaceta, 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 ela vem jogando Na piroca, na piroca do moleque que tá de canto fumando Vem calvaceta, 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 ela vem chocando Na piroca, na piroca do moleque que tá de canto fumando Ela gosta de aventura, de correr perigo Hoje brotou aqui na boca pra foder comigo Só que o bagulho tá doido que é dia de guerra Mas ela gosta de ouvir tiro enquanto dá xereca É que ela gosta de ouvir tiro enquanto dá xereca Fode, trepa, segura no bico Fode, trepa, segura no bico Enquanto você goza eu dou tiro no inimigo Enquanto você goza eu dou tiro no inimigo Vai É o DJ 2D da torre, mulher Só cura pra grande carente Só putaria pra pirante se amar, na moral Da melhor forma